Música Sempre que você for fazer um trabalho na esteira, é interessante você colocar 1% na inclinação, beleza? Por que 1% Andrei? Porque daqui você já tem que ligeiramente inclinar o seu corpo um pouquinho mais pra frente Pra que você, meio que simule o desequilíbrio que você teria na rua, beleza? Vamos lá, tranquilão Passada aqui embaixo Como que eu posso comportar o meu corpo com essa questão da passada? Eu posso deixar meu pé ir mais a frente, jogando meu corpo pra trás Que eu mantenho meu corpo equilibrado, né? O pé vai lá na frente O que que acontece quando o meu pé tá lá na frente? Pum, vetor de força Aqui eu vou travando, pá O pé entra na frente, trava Se o meu pé entra aqui atrás Abaixa o meu centro de gravidade Essa energia, a magnitude do impacto vai ser muito menor Sabe por que? Porque no momento que esse meu pé tá apoiando o meu corpo aqui Aqui é o momento de maior peso do meu corpo, beleza? Porque é onde tá bem perpendicular a gravidade, o peso do meu corpo Se eu coloco o meu pé mais a frente Além de passar nesse momento de maior peso Aqui eu vou promover um vetor de força contrário ao movimento Passo pelo momento de maior peso E depois saio Agora se esse meu pé já entra aqui embaixo Ele só vai pegar esse pequeno ponto de maior peso, digamos assim E já sai Então você diminui o estresse no seu organismo Beleza? Vamos lá Pézinho entrando Corpo firme Ah Andrei, mas eu vi lá Domingão O Mofará e o Kipchoge Os caras correm com calcaia lá em cima, meu irmão Não é? Pô, mas você corre a 20 km por hora? A 21? Então o pézinho aqui embaixo, econômico Esse meu pé entra lá na frente Ah Andrei, você tá falando besteira, cara Você não vê os velocistas Como é que os velocistas fazem O Sain Bolt, aquela passada lá na frente Não é? Ele tá a 37 km por hora Bota esse pézinho embaixo Desequilibra o seu corpo O pé é só pra apoio Apoio, 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 apoio Vai apoiando o seu corpo E assim você permanece em desequilíbrio Ah Andrei Não vale Vamos botar a musiquinha Olha o seu entendimento 12 km por hora Pézinho entrando aqui embaixo Agora eu boto o pé lá na frente Rapaz, o negócio ficou desconfortável E o pé lá na frente Mesma cadência, né? Voltei pro apoio Quanto mais tempo eu passo com o meu pé no chão Tem um outro problema Eu utilizo menos o meu potencial elástico Do meu ciclo alongamento e cortamento De bater o pé rapidinho Firme e rápido Então ó Curtinho o passo E desequilibrado Moleza Ah Andrei Isso é pra 12 km por hora Vamos subir Vamos pra 15 Olha a passada Olha o meu pé Olha a entrada Mesmo lugar O pé começa a subir O pé começa a subir Vamos a 20 Ih, ficou complicado hein Pra fazer a 20 A 180 Dá pra encaixar? Dá pra encaixar Mas você viu a diferença Mas você viu a diferença Viu a diferença O que que acontece Quando a gente ganha velocidade Você tem três coisas pra fazer Cala a tua boca Você pode ganhar velocidade De três formas Aumento da passada Aumento da cadência Ou então as duas No meu caso Pra eu subir pra 20 km por hora Eu ia ter que aumentar um pouquinho mais A minha passada Ou Eu ia ter que aumentar a minha cadência um pouco mais Porque o tamanho da minha passada Já não estava sendo suficiente pra isso E numa esteira Pra eu manter esse 180 Sem esse deslocamento Horizontal Sem essa velocidade Esse tempo de voo Fica mais complicado ainda Então manter essa velocidade Eu tinha que saltar um pouco E voltar Bater e sair Bater e sair Bater e sair Onde aqui Eu aumento A pressão na esteira Você viu como ficou o barulho mais pesado Quando eu tentei ajustar 180 A batida aqui a 20 km por hora É Complica um pouquinho né Mas basicamente Pra nós mortais Que não vamos correr a 20 km por hora Numa corrida Nem de 5 Nem de 10 Cara Essa Número mágico Do 180 Dá pra ajustar E você vai trabalhando só O aumento da sua passada Porque o 180 Você consegue trabalhar ele Até a 8 km por hora Coloquei aqui agora 8 km por hora Olha o pezinho Olha o tamanho que fica O meu passo Eu tô correndo Eu não tô fazendo duplo contato Poderia até fazer a caminhada Tem gente que faz E acha que tá correndo Mas aqui ainda trabalha O meu desequilíbrio E a batidinha Subo pra 10 Olha a passada Vamos pra 12 Vamos pra 12 Olha a passada 15 15 17 Tá tranquilo ainda Não precisa largar muito A minha passada Ainda tô equilibrado Mas se eu surfo a 20 Isso me desequilíbrio Eu tenho que aumentar A minha cadência Senão eu perco o equilíbrio Perceberam a diferença? Cala-te Conseguiram visualizar? Como que a passada Você vai trabalhando A entrada do pé Sempre abaixo de você Mesmo em altas velocidades Deu uma cansadinha A entrada do pé Ainda no mesmo lugar É só a passada atrás Que vai aumentando Esse ponto Da saída do seu corpo Vai aumentando Esse desequilíbrio Essa saída vai sendo Cada vez mais pra trás Mas a entrada Pum Aqui Devagarzinho Ela entra e sai Entra e sai Entra e sai Vai aumentando a velocidade Ela vai aumentando também O seu quadril Vai trabalhando mais A amplitude do movimento Do quadril Vai sendo maior E claro O seu quadril Vai acompanhar A inclinação do seu corpo Quanto mais você Inclinar o seu corpo Pra frente Mais vai ser exigido A ação desse quadril Pra você se reequilibrar Porque a tendência É que esse ponto Seu corpo seja mais à frente O seu pé vai ter que entrar Abaixo do centro de gravidade Quanto mais Eu tiver pra frente Mais o meu quadril Tem que ir à frente também Pra apoiar abaixo Pra eu conseguir me reequilibrar Senão eu perco a perna E caio Beleza? Esse é o grande ponto E como é que você consegue Fazer isso? Cara, você vai ter que trabalhar A coordenação dos seus músculos O seu corpo vai sendo mais exigido Você vai exigindo mais potência Do seu corpo Pra fazer a flexão E a extensão De maneira rápida E principalmente Quando eu Flexiono o meu quadril E estendo o meu quadril Pra eu não relaxar E virar meu pé Porque esse é um grande problema Quando você apoia Solta E relaxa a musculatura Você tende a girar o seu pé E dependendo da musculatura Que for mais forte Você pode girar a perna pra cá Você pode soltar pra cá também Você pode girar O seu pé Por isso que é interessante Você filmar Você ver como é que você Tá correndo Pra você saber o que Que você tá fazendo Durante a corrida Se o pé tá Se o joelho tá abrindo Se o joelho tá fechando Cara Isso é instabilidade No seu quadril Se tá cruzando Instabilidade no quadril Com o overstride Com a entrada do pé Mais a frente Isso tudo pode Tirar uma lesão Além de uma corrida Mais ineficiente Porque você vai tá Gastando mais energia Do que o necessário Pra você correr Na velocidade Que você tá se propondo Beleza? Tchau Tchau